Olha Léo Olha mãe Mãe O Léo estava jogando bola nesse solzão aí, olha Quando a gente vê aí com a cara parruda igual Passando é mal Léo E do inverno ele se ajeita Olha como ele está mãe, olha Tamanho é dez zorona da banhada Ai Leonardo, como é que você vai tomar água da torneira Zé Pirão? Sai daí que você está me molhando Leonardo Porra, você perturba a vida do ser humano, meu. Ele limpou, ele limpou, mãe. Olha ele. Mãe, olha esse pão aí, ó. Limpa a cara no guardanapo que tu vai ficar mais sem vergonha do que tu já é. Sem pra comer. Olha, moleque. Olha, moleque. Escutou aí? Escutou aí. Que é isso, mãe? Pica do teu pai. Pega então tudo isso, mãe. Sai, sai, sai. Vamos caçar o que fazer. Como é que é o moleque rolaço? Como é que é o moleque rolaço? Que rolaço. Aquece pra mamãe, vai, meu. Todo grosso. Aquece, vai. Olha, Léo, aquecimento. Olha, vai caçar o que fazer. Olha, olha, olha. Hum, pra ele é bonito ele tá fazendo isso. Ainda nem se dá respeito. Tem um casal de filhos e já tá com... Já tá com medo. Ah, tu olha pra ali, pra... Da mulher. Sai daí. Vamos caçar o que fazer. Eu vou meter a chinela em você. Ai, você faz muita coragem. Não, que merda, né? Sai, não. Que é isso ali, mãe, nessa sacola? Porra, tudo vocês querem saber. Nessa outra lá, o que é isso lá, mãe? Pomba. Pomba. Olha, é mesmo. Ai, pô. Ai, pô. Ai, pô, Thiago, eu vou te contar uma coisa. Eu não sei quem te suporta com esses teus abusos dessa tua risada, viu? Aquecimento, aquecimento, vai. Eu, eu, eu. Sai daqui. Aquecimento, Léo. Aquecimento, Léo. Aquecimento, Léo. Joga de ladinho. Vai. 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 Vai no chão. Vai no chão. Dá-lhe uma lambada alguma daí com isso aí, mãe. Uma lambada com essa pombona na cara, que tu vai ver, Léo. Olha, tu duvida, é? Tu duvida? Tu pode. Olha aí, que é a Marielle aqui, olha, olha, olha. Nossa, né? O que é que eu conto pra Marielle? É troque tudo, mãe. Olha, te derrubando. Confessa. Vai, tu sabe fazer, rapaz. Vai fazer roseta no cu. O que é isso? Mãe, o que é isso aí, mãe? Ai, Leonardo, vai passar o que fazer. Tu vai que tu vai pegar uma chinelada na cara daqui. Toma água. Toma água. Vai fazer o fogo ali, passar essa carne, bora. Mãe, é sério, é sério. Tá bom, eu vou agarrar com ele. Olha, mãe, olha. Vai caçar um copo. Vai caçar um copo. Vai caçar um copo pra ti. Fui no sol. Ah não, papai. Respeita teu pai. Hã? Tá, agora tua costa vai ficar bonita. Sai, Leonardo, sai. Eu vou te meter na vassoura, quer ver? Pera aí, que vocês parem de apertar o banco. Olha, aqui é fartura, viu? Aqui é fartura aqui, ó. Abacate tá vindo aí. Olha lá na fora. 10 reais, hein? Ixi, olha lá como tá aí o abacate, homem. Abacate é... Olha. Tem que fazer o fogo passar. Thiago, sai daqui com essa porra. Pra passar o que já, abacate? Porra, toda hora isso. Vão caçar o que fazer. Olha, mas esse cuca peludo pra porra. Vai assim pra rua mostrando. Vou jogar bola. Tu quer mostrar, hein? Tu tá ligado? Dá ele com o chão logo pra baixo. Cabeludão. Olha, meu amor. Olha, se você não me ama... Olha que a Sandoca tá fazendo mife, né? Fazendo mife que eu gosto demais. Olha, muito estressa. Caneta azul. Azul caneta. Tá. Tu gostou mais com arroz? É, mãe. É, é diferente demais. A Sandoca é o Melo. Mas daqui? Você não me ama. Se você não me ama, então não me ligue. É, é maravilhosa. A Sandoca é o Melo. Mas será que eu vou meter que a porrada em você? Tá bom, mãe. Tá bom. Não dá porra, meu amor. Tu o cara não faz nada na vida. Hehehehe. 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 Hehehehe, queério? Hehehehe. 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 Pôrra, acho que eu vou matar. Hehehehe. Aqui, tia. Como é, mãe? Como é? Ele tem um tapa aí. Nobre nunca. Hehehehe. Ai, 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 ai Uma lacada na porta de vocês Espera aí, mas Espera aí Você não põe nada de cabo Vixe, moleque Vamos fazer o que fazer Porra